Mano, existem alguns MCs realmente que não se deve brincar não Você já viu algum MC que não dá pra desafiar? Se você é MC, se você rima, fala pra mim os MCs que você imagina que você não gostaria de batalhar contra Já aproveita e se você quer receber um salve no final do vídeo Cola com nós e deixa aqui nos comentários que a gente vai tá mandando um salve Então acompanha a gente até o final do vídeo Que isso é importante pra gente, certo? Satisfação, bora de vídeo, sem muita enrolação, é nóis Mas você prefere o que? Acho que essa rima aí causou até um delírio Você prefere ver um branco apoiando a cultura ou um branco com um fuzil na mão vendo um preto e dando um tiro? E mais em 3, 2, 1, 1 Eu não prefiro nada disso, eu faço até diferente Eu faço freestyle agora e trago meu incentivo É que na favela geral tá todo armado Mas eu livro ele de arma e armo ele este livro Por isso que agora eu te risquei do mapa Eu vim botar minha cara tapa De que adianta encher do livro se você tá me julgando pela capa Eu não julgo pela capa, pois eu não sou salafrairo Venho de ninguém, tem oportunidade, nem trabalho Por isso que eu quero ser até um latifundiário Eu não te julguei pela capa, te julguei pelo sumário Mas aqui o beat é de capoeira Eu faço meu improvisado Tua cara parece eu não sei Igual mais tribima mandando um carpado Eu nem queria falar nada Mas eu não tenho culpa de ser teu amigo Infelizmente, sua cara é amassada Tua cara é amassada, mas eu não vejo tudo combinando De verde, branco e amarelo E pior, o seu dente que foi pra capoeira E tiraram pro martelo Como você tá ligado, meu mano, K, eu te mando agora No repente Tintintintintintintintinti O barulho que fez quando quebrou seu dente Eu sou um presidente branquinho amarelo, eu mato esse animal Que eu represento a babilidade brasileira e você é o exército do Senegal Eu nem queria falar mal, mas o estilo que você veio hoje, amigão, não tá nada legal Não tá nada legal, meu mano, mas sabe que você é geral pó Eu prefiro muito mais o Senegal, até porque o presidente de lá é melhor Eu fico pensando, meu mano, tá ligado como é que você passa vergonha? Não pro Senegal, mando o Bolsonaro tomar no curso ao fumar na maconha Então é melhor você olhar pra mim, você da blusa, agora conheça o It Mas você não cola nesse voeiro, por isso que você nunca vai ciscar com teu pé de galinha no meu terreiro Pode crer no proceder, Abel e Caim, tem um lugar no inferno só para você Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de cada dedo que já me apontado Você não entendeu que agora aqui é prejuditado Vocês acham que vocês fazem rap, mas sobre rap vocês não tão ligado A chuva veio só para lavar e deixar mais claro, queimanjado improvisado A chuva veio só pra lavar, mas como lava hip hop sujeira É energia ruim dessa parte, então toma um banho lá de cachoeira Esse aqui voa até amanhã, eu não tenho lugar no inferno, é no purgatório, eu sou leviatão Agra, é do Niagra, mas seu nível não sobe nem se fosse catarata do Viagra Esse daqui que eu compro é isso, por isso que agora eu vou rimando Tá vendo como é o serviço? Você ama o Viagra, só que você sabe que na batida meu mano eu vou sem medo Viagra precisa de você, eu sou mulher, me garanto com meu dedo Vou te mostrar nessa treta, você não tem improvisação Falaram até de punheta, só que eu acho que não, sabe por que eu canto de rima assim Eu mostrei pra ele o poder da sapatão Ela ama o X-Videos e acha que tem flow O título que ela pesquisa, cante fazendo um speed flow Minha rima meu mano não é patológica Eu não queria pura isso, curta ideia ideológica Peço até desculpa, sem saber que é o suicídio Tomou um pau, vai cair no X-Videos G, vou, G, vou, G, vou Tá bom então A Levinsky e a Mina que representam Igualzinho a 3 se taxa Então hoje eu tô liderando essa porra Traz a 10 e a faixa Eu corto tua cabeça, pois vocês apelam pra rima pederasta Meu nome é Guri, que começa com G Igualzinho o ponto que vocês não acham G, vou, 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 vou Você tá ligado que eu faço a rima agora que você não se aprofunda Falei de Cobra Kai, só realmente a cobra cai na sua bunda Você tá ligado que eu faço a rima agora que você não se aprofunda É, a cobra cai na sua bunda e você é majoritimada Eu não falei que era a mesma coisa? Rima, a riberia Tomou um couro na ideologia Pô, apela pra perder as tia Pode ver, mano, que agora sim A rima você anota Eu também não entendo de Juliette a noite, otário Você tá aqui no RJ Chore, que não chore não E o Cante tá perdendo, né? Vai fazer speed Speed, 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 speed Eu fode, hein? Que minha mãe não chore, que não chore não E se você te perdendo, né? Nesse speed flow Isso que é foda, é meu parceiro Você não é sensei Esse aqui não cobra cai, não, não É o cobra quem? É o cobra quem? E você pra voar, não tumultua De um lado a cobra cai E no outro tá na sua É difícil, eu tô na rua Mas você tá de deboche Fale sobre a cobra do Erochi Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Quer gastar no meu mano? Só que eu vou rimar no aqui no papel E aí Cante, seus amigos Já enxuou de ver seu anel? Ah, você tá ligado, meu cara Fazendo cristal, o verso vai além Ideologia é atividade, versatilidade Uma coisa que se não tem É gastação, daqui cê sai Foi pegar a mini-brochô Por isso que tô com a brancai Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo, meu mano Sempre eu gostei Cheguei hoje pra te bater Cê vai apanhar do mesmo jeito Mano, cê tá de viagem Não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Tá tranquilo Tô tranquilo Sabe que é mó cê do bacilo Ah, parar de graça, meu mano Pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW Tudo bem, meu mano, essa é a parada Esquece faca, minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Porque você tá de viagem Paga sua passagem pra espacar MC de passagem Vai que é mó cê do cate da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW e teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu verso aqui do começo ao fim Cê tá ligado ver se isso é ideia Isso é postura Cê acha que vão furar seu pneu na aldeia Não é assim Pra você acha que foi eu que furou seu pneu Fica tranquilo, meu irmão Isso é batalha Eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí, essa você se fudeu Não foi você Mas se tá aplaudindo O problema é seu É porque esse é meu tempo Você é influencer, Tony Você é exemplo Isso é batalha Eu tenho que te atacar Vai faz line na festa Ele não entendeu nada Você sabe que eu já vou improvisando Eu também não entendi Que que esse bosta tá falando É certo, tá batalha O que é improvisando Eu já faço a rima Sabe que eu vou espanando É sério, eu vou matar Vou mandar e tomar no cu O olho dele tá pro norte E o outro tá pro sul Aí, você sabe que o piado chega bem Eu vou mandar uma rima Eu atropelo igual um trem Ele acha que essa parada de argumento É melhor que ele mata Dois emitidos ao mesmo tempo Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Eu não curti, eu vou mandar pra casa A diferença é ele mata dois, enquanto eu vou fluir Enquanto ele mata dois, nenhum você tá conseguindo Aí te pepota, pra mim você é um dosa Já que ele é gordão, vai te encarregar nas costas Essa parada é mentira Mas eu concordo com o Basque Ele errou a mira É que você é fraco e se ajoelhe Mirando o calque no leãozinho Acertou o chaveiro dele Que narigada, meu mano Tá ligado com essas ideias que vai se fuder É sério, Ezequiel, você até pode querer dar Só que truta, eu não quero te comer Vai se fuder, né meu mano Esse que é o bagulho Eu já disse que eu vou mandar na minha rima E agora que você perder, meu truta, você virá entulho Mas você que disse que era a rima de dois, vinte e dois Quando que você vai mandar uma, então me responde Ezequiel já tá fazendo freestyle que é bravo Por isso agora você se esconde Você falando é sua futaria, você nunca vai ser poeta Você nunca vai tá no topo, nunca vai ser sagaz Eu não sei se é que você já escutou de honra A opinião é igual cunha, você tá dando demais Opinião é igual cunha, meu mano Essa que a parada tá ligada, que pra mim você é um escroto Então por que que no segundo round você só deu a sua opinião citando o nome dos outros Esse cara tudo, né mano? Você sabe que é a minha rima agora que vai ser bem louca Você que tá dando demais, eu só tô vendo o Kant e o Kraut metendo um pau na tua boca Já vou acessando aqui a nossa lista de salve Que tá ligado, né? Já teve um cara que me desafiou, velho Eu olhei pra cara dele e falei assim Mano, como você ouça? Espera aí, deixa eu mandar primeiro um salve pra Luísa Souza Satisfação, Luísa Você tá na minha lista dos salves Por isso que logo em seguida eu já vou deixando pro Leonardo Alves Outro camarada que tá aí na busca do canal É o Luís Silva que eu vou dando um salve aqui no final Então muito obrigado e salve aí quebrada TH tamo junto no Rimas Elaboradas Muito obrigado Acesse os links aqui embaixo, mano, pra dar uma força Até o próximo vídeo, é nóis